Opa duelistas, aqui é o Joe e finalmente saiu um novo anime de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Go Rush! E eu finalmente assisti o primeiro episódio dele e estou aqui trazendo minha opinião sobre o que eu achei desse episódio. E aí, ele é pior do que o Sevens? Eu gostei? Não gostei? Eu já vou logo adiantando de cara que eu não gostei nem um pouco. Mas eu não vou aqui pistolar igual fiz no Sevens, porque aquela questão do Coringa, depois de tanta tragédia a gente começa a ver como comédia. E é bem isso que esse episódio trata, esse episódio é ridículo, é muito ridículo, é sério, não estou zoando. Basicamente esse episódio se resuma a um tutorial, ele é um tutorial inteiro, o tutorial mais ridículo que eu já vi na história do Yu-Gi-Oh! Então é isso, já deixa logo o like, por favor, e também comenta aí se você assistiu o que você achou desse episódio, se você vai confundir comigo ou não. Você tem o total direito a ter sua opinião, eu recomendo que todo mundo assista para ter suas próprias confusões. Não vá se basear na minha opinião, minha opinião não é lei, eu só estou aqui para compartilhar ela mesmo, beleza? Bem, o episódio começa com o Yu-Gi-Oh! narrando, falando sobre as milhares de possibilidades que existem no universo. Ou seja, dá a entender que a história é meio que um flashback, semelhante ao primeiro episódio de Boruto, por exemplo. Onde o Boruto vai contar o que aconteceu até se desenrolar aquela batalha dele lá. É mais ou menos isso aqui, o anime começa de trás para frente. Com isso, depois dessa narração, conhecemos o Yu-Gi-Oh! e a Yu-Gi-Oh! que são irmãos gêmeos e eles estão procurando por aliens. Eles fazem parte de uma organização que é responsável por exterminar os aliens, entre aspas, né? Eles fazem mais piada com isso do que realmente são ameaças aos aliens. Eu vou explicar isso mais para frente, mas enfim. Eles estão lá no campo procurando o alien, lá usando uma maquininha. E convenientemente, a Yu-Gi-Oh! acaba esbarrando numa parede invisível e ela aleatoriamente tem a achar a nave do Yu-Di-Oh! E os dois acabam entrando na nave. Lá dentro, eles encontram o Yu-Gi-Oh! que está numa forma de luz. Quando eu vi isso, eu até pensei, poxa, será que é alguma referência ao astral? Era só meio que um bait mesmo. Ele depois se revela lá. Ele estava meio que disfarçado. Então, lá eles têm um diálogo bem ridículo, onde eles falam sobre o Rush Duo. E o Yu-Gi-Oh! fala que o Yu-Gi-Oh! vai mover a raça dele para o futuro, a raça de aliens dele. E o Yu-Gi-Oh! quer desafiar o Yu-Di-Oh! para um duelo, porque ele quer duelar com o alien, porque ele acha que o Yu-Di-Oh! é o alien que roubou uma máquina dele lá. E bem, nesse momento vem uma das cenas mais ridículas. Porque o Yu-Gi-Oh! puxa o baralho dele para o duelo e o Yu-Di-Oh! revela que as cartas dele são todas no booster. Sério, ele puxa um monte de booster. Ele nem sabe o que é um booster direito. Aí o Yu-Gi-Oh! vai abrir o booster para ele e ele acha que isso é tipo uma ofensa e começa a dar um choque elétrico no Yu-Gi-Oh! É o anime tentando fazer humor. E é ridículo, velho, essa cena. Primeiro de tudo, o protagonista, lá na sinopse que eu li, falou que esse anime ia ter um deck misterioso, que era um deck de galáxia. Um deck com monstros da galáxia. Isso faz você pensar que vai ter toda uma origem legal desse deck da galáxia, de onde ele veio, se ele veio lá do planeta do Yu-Di-Oh! como foi que ele conseguiu. Mas não, é isso. Ele conseguiu um booster aleatório. O deck dele é montado na hora. Ele abre os cinco boosters lá e monta o deck dele já era. Ele só monta o baralho aleatoriamente e vai duelar. É isso aí. A explicação da origem dos monstros da galáxia é essa. Ele tirou no booster. É tão ridículo, velho. Ele escreveu tanto o conceito legal de Yu-Gi-Oh! que é aquele conceito da ligação do duelista com as cartas. Sempre que um duelista faz isso de duelar com cartas que ele não está acostumado, com cartas aleatórias, ele perde. Como foi o caso do duelo de Joy contra Duke, onde o Yu-Gi alertou o Joy que era um erro ele duelar com o baralho aleatório contra o Duke. E o Joy foi lá e duelou com o Duke usando o baralho aleatório que eles tinham acabado de montar, tirando em boosters também. E foi lá e perdeu pro Duke. Mesma coisinha em Yu-Gi-Oh! GX. Quando o Aster montou um baralho todo aleatório com um monte de boosters que ele comprou lá na academia de duelo. E foi duelar com o Jayden. O Jayden venceu o duelo. Porque o Jayden tinha uma ligação maior e estava acostumado a treinar com esse deck. E aqui acontece totalmente o contrário. O protagonista monta o deck dele aleatoriamente. E eu já vou logo avisar que o Yu-Gi-Oh! Gio-Gi-Oh! Gio-Gi já tinha esse baralho há muito tempo. Já tinha ligação com esse baralho dele. O Yu-Gi-Oh! Gio-Gi já sabia duelar haste duo e ele consegue fazer a proeza de perder pro Yu-Gi-Oh! Gio-Gi-Oh! É ridícula essa quebra de um conceito estabelecido no Yu-Gi-Oh! É ridículo isso desse episódio. Além de toda a cena. Porque a cena é claramente uma explicação pras crianças de como funciona um booster. E nem no Sevens teve uma explicação tão ridícula que nem essa. Esse episódio inteiro de explicação ridícula. Mostra como é que abre um booster que é com uma tesoura sem ponta. Mostra quantas cartas tem que vir no booster. A função desse baralho do Yu-Gi-Oh! Gio-Gi-Oh! ser montado aleatoriamente foi explicar como é que um booster funciona. Um booster de cartas, velho. Cara, isso do deck do Yu-Gi-Oh! ser montado aleatoriamente em booster me pegou tanto. Porque é um negócio tão desconexo de Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! sempre teve uma história legal pra origem das cartas dos protagonistas. O baralho do Yu-Gi era o baralho do avô dele. É um baralho que continha a alma e o coração do avô dele. E já o baralho do Jaden, por exemplo, tem os ninos espaciais. Que foi o Jaden que criou, ele desenhou eles quando era criança. E o baralho do Yu-Gi-Oh! era de cartas que eram consideradas ferro velho. Então ver isso do Yu-Gi-Oh! ter o baralho dele montado aleatoriamente em booster só pra fazer piada me pegou muito, velho. Esse foi um ponto muito baixo desse episódio. Bem, os dois vão duelar e pra isso tem uma enorme plateia de aliens assistindo tudo. E aí o amo começa a explicar a eles como é que funciona tudo. E isso é irritante, porque o Yu-Gi-Oh! é muito irritante nesse episódio. Eu acho que no futuro ele não vai ser tão irritante, mas nesse episódio fizeram ele extremamente irritante. Porque ele é um burro, ele não entende nada. E lembra que eu falei que tem uma plateia de aliens assistindo eles? Então, tudo que a Yu-Gi-Oh! me explica, o Yu-Gi-Oh! repete. Pô, os aliens ouvi, é sério, é ridículo isso. E irritante, isso irrita muito. Porque ele explica, ah, você pode invocar um monstro de sei lá de que nível. Aí ele pega e repete. Ah, olha pessoal, a gente pode fazer isso. Ah, você começa o duelo e você não pode puxar cartas porque você começou. Aí ele, ah pessoal, não pode puxar. E é isso. E tudo ele se entusiasma. Tipo, ele puxou uma carta, ele faz uma festa, ele puxou uma carta. Ele invoca um monstro, ele faz uma festa que invoca um monstro. Tipo, é legal que o protagonista se empolgue fazendo isso pela primeira vez. Mas não toda hora. Lembra lá no Reino dos Duelistas, o primeiro duelo do Joey contra a Mai? Onde o Joey fica todo empolgado que ele conseguiu invocar o primeiro monstro dele, que foi o Massacre. Ele fala até, ah, eu consegui fazer a minha primeira jogada. Ele se empolga, mas o resto do duelo é de boa. O Joey não fica repetindo, ah, eu consegui invocar outro monstro. Ah, eu consegui fazer isso. Não, o Joey só se empolgou naquela hora e pronto. Normal. O duelo seguiu normalmente. Não ficou esse negócio forçado, velho. Porque quando é feito uma vez, duas, até vai. Mas mais que isso é muito irritante. Eu acho até que pra criança isso é irritante. Porque você tá chamando a criança de burra, velho. Explicar como é que funciona um booster. Explicar as regras que já tinham sido explicadas em Sevens não faz sentido. Por que que eu acho esse episódio de noite? Porque é um tutorial desnecessário. Tudo que tinha que ser explicado foi explicado lá em Sevens, que é o anime anterior a esse. Essa aqui é uma continuação direta de Sevens. Lembra de Yu-Gi-Oh! GX? Yu-Gi-Oh! GX no primeiro episódio não explica nada. Porque tudo que tinha que ser explicado foi explicado em Yu-Gi-Oh! Duel Monstros. Quem está assistindo Yu-Gi-Oh! GX, assistiu Duel Monstros, está ciente das regras. Como é que funciona. Por isso o primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! GX não explica como é que funciona a carta de magia. Não explica como é que funciona a armadilha. Não explica como é que invoca um monstro. Como é que não faz. Porque quem assistiu Yu-Gi-Oh! Duel Monstros sabe como é que funciona tudo isso. Isso foi algo que eu até reclamei em Sevens. O excesso de explicação e de tutorial. Mas no caso de Sevens, vocês até nos comentários me falaram que era necessário. Porque Sevens é pra um público novo. Pra um público infantil que talvez nunca tenha ouvido falar de Yu-Gi-Oh! E que era bom reforçar essas regras. E também tem a questão de Rush Duo ser um sistema novo e ter que explicar como é que funciona o Rush Duo. Beleza. Já explicou tudo em Sevens. Quem assistiu Sevens vai assistir Go Rush. Não vai ter um público novo. O mesmo público que assistiu Sevens vai assistir Go Rush. Então não faz sentido repetir a mesma explicação no Yu-Gi-Oh! Go Rush. Então isso me irritou muito esses tutoriais de necessário. Mas ignorando isso e voltando ao duelo. O duelo é bem simples. Dura só quatro turnos. O Yu-Gi-Oh! He é derrotado de uma maneira ridícula. Ele invoca lá um monstro bem fraquinho. Ele coloca três cartas viradas pra baixo. Mas não adianta de nada porque ele não ativa elas. Não serve pra nada. E o Yu-Gi-Oh! Dias vai invocando os monstros lá da galáxia dele. Eles vão se surpreendendo. Nossa! Nunca ouvi falar nesses monstros da galáxia. Olha que legal. Esse doido conseguiu tirar esses monstros fabulosos da galáxia num booster. E é isso. O Yu-Gi-Oh! Dias vai repetindo a ladainha de explicar como é que funciona isso. Como é que funciona aquilo. Ai nossa! Eu invoquei um monstro. Até que chega na parte onde o Yu-Gi-Oh! Está com pouquíssimos pontos de vida. E o Yu-Gi-Oh! Dias precisa tirar um monstro forte pra poder acabar com o duelo. E ao invés de ser como no duelo dos Sevens. Que o Yu-Gi-Oh! Dias conseguiu puxar um monstro lá de tributo. Fez um tributo e invocou um monstro que tinha efeito. Não! O Yu-Gi-Oh! Dias puxa o monstro as dele. E o monstro as dele só tem 1600 pontos de ataque. E eles ficam surpresos. Sério. Eles tratam esse monstro do Yu-Gi-Oh! Dias como se fosse o monstro mais forte do mundo. É só um monstro com 1600. Um monstro normal com 1600 de ataque. E eles ficam. Esse monstro é muito forte. É impossível que o Yu-Gi-Oh! Dias tenha um monstro de 1600 pontos de ataque com apenas 4 estrelas. Eu acho que se essa galera visse o Dark Blade. Que tem 1800 e é um monstro que dá pra invocar de boa. Ou então aquele monstro lá do Kaiba. O Vox Raider. Eu acho que tem 1900 e essa galera ia entrar em coma. Porque pense no negócio. Os caras ficarem surpresos com um monstro de 1600. É demais pra minha cabeça. E é isso. O Yu-Gi-Oh! Dias invoca esse monstro de 1600. E ataca. E vence o duelo. É isso? O Yu-Gi-Oh! Dias nem invoca o Ai dele. Mostrou lá. Vocês lembram que eu trouxe aqui os spoilers do anime e tal. E tinha lá o monstro Ai do Yu-Gi-Oh! Que era um monstro máquina de dinossauro. Mas ele não invoca esse monstro normalmente em nenhum do duelo. Isso não faz sentido. É pra seus dois Ai se enfrentando. Pra no mínimo ter um pouco de graça. Mas é o pior primeiro duelo da história de Yu-Gi-Oh! Mas voltando ao assunto. Depois do Yu-Gi-Oh! Dias derrotar o Yu-Gi-Oh! Com seu poderoso monstro de 1600 pontos de ataque. Aí o Amo coloca ele no grupo dela de exterminar. Eu imaginei outra coisa. Tanto que eu falei que eu tava achando que esse anime ia ser muito melhor do que Sevens. Ia ter uma cena mais adulta. Que o design do protagonista era legal. Tá sendo tudo da pior maneira possível. Tipo, eu imaginei a história o seguinte. Poxa, o Yu-Gi-Oh! Dias vai fugir pra terra. Ele é de uma raça alien lá. Por algum motivo ele teve que sair do planeta dele. E ele vai ser caçado por esses dois irmãos. E por esse grupo que quer caçar os aliens. Ele vai enfrentar eles. Vai aparecer outro alien que por algum motivo vai virar rival dele. Vai ter uma baita história legal sobre os aliens serem perseguidos pelos humanos. E o Yu-Gi-Oh! Dias vai lutar pra libertar os aliens. Pra acabar com esse grupo terrível que quer caçar os aliens. Mas não! Ele entra pro grupo e ele fica amigo dos meninos no primeiro episódio. No primeiro episódio ele fica amigo dos dois gêmeos. Mesmo ele sendo os líderes desse grupo que caça aliens. O primeiro episódio decepcionou muito. Porque quebrou todos os conceitos que eu tinha imaginado pro anime. Tudo que aquela sinopse me revelou foi quebrado. Aqui não tem graça nenhuma. O episódio inteiro é um tutorial. Eu sei que o anime é infantil, mas eu esperava algo mais inteligente. Tá sendo pior do que o The Sevens. Então é isso pessoal. Essa foi a análise do primeiro episódio. O duelo foi rápido e extremamente sem graça. Sem nenhum monstro impactante. Eles ficam o tempo todo explicando. E depois re-explicando. Porque tudo que a menina explicou e o Dias explica de novo pros aliens. É tipo aquela piada de você fazer o desenho e ter que explicar o que o desenho significa. E se você concorda comigo ou se você discorda. Deixa aí nos comentários. Seu comentário é sempre bem-vindo. Eu não quero que ninguém leve minha opinião sem ter assistido o anime e ter tirado suas próprias conclusões. Primeiro assiste e depois você concorda comigo pra você ter uma opinião formada. Ah e foi bem complicado de achar esse episódio. Eu só achei legendado em inglês. Não sei se o pessoal vai traduzir aqui pro português. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Ah e não sai sem deixar o like. E se inscrever no canal. Por favor cara. Isso é muito importante. Isso ajuda o canal a seguir em frente. Então é isso pessoal. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fui. Agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado. Como vocês sabem. O alcance do canal caiu muito. Eu tô tendo sérios problemas com a monetização do YouTube. Por causa do problema dos strikes. Todos aqueles vídeos que eu tive que excluir. Então muito obrigado a todo mundo que tá se tornando membro do canal. Porque tá ajudando demais.